Vambora, meu povo, mostrar nosso coro para o Brasil em Maranhão. Segura, seu velho, seu Roberto. Oh, mas a oh, 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 Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, mas a oh, 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 Bahia Grande, oh, oh, a maré vai me levar. Oh, quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Oh, quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Oh, da Maré Grande, a maré vai me levar. Aê, Maria Grande, a maré vai me levar. Que isso, meu povo. Mas quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Mas quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Vambora, seu do meu vinho, seu Beto. Cabaceiro em terra. Oh, mas a oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Mas nada, oh, oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Oh, quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Aê, Maria Grande, a maré vai me levar. Segura o coro, gente. Aê, Maria Grande, a maré vai me levar. Mas quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, eu lembro do meu lugar. Oh, quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, eu lembro do meu lugar. Oh, quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, quando eu chego nessa anheira, eu lembro do meu lugar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, eu lembro do meu lugar. Oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, mas a oh, Bahia Grande, a maré vai me levar. Oh, Bahia Grande, a maré vai me levar.